E agora eu queria falar às duas colegas que começaram a cardiologia da Paraíba, que vieram, estiveram com a gente, treinaram, tem uma delas que é ótima, ela gosta de estenose mitral, se você perguntar a ela numa prova sobre febre reumática, ela responde sobre estenose mitral duas vezes seguidas, ela já sabe quem é, porque fazendo prova para ficar no caso seus, a primeira prova, a questão era não sei o que, não sei o que, estenose mitral, na segunda prova era não sei o que, não sei o que, febre reumática, a gente recebeu três folhas sobre doença mitral, então assim, bem observador. Mas naquela época eu me lembro que você falou que estava tentando checar se eu estava enrolando ou se eu estava com um parafuso a menos e que era condição sine qua não para fazer parte da equipe e ter um parafuso a menos, então fui aceita até hoje e me sinto da família, eu acho que a caravana para nós daqui da Paraíba, a gente só tem a agradecer, não só os profissionais, porque a gente enfrentou muitas dificuldades quando a gente chegou aqui e vocês vieram somente para ajudar, mas eu acho que principalmente as famílias que foram tocadas, por cada um que cuidou, que ajudou, que ouviu, essa semana eu sou especialmente grata por todas as emoções, por todas as apresentações as apresentações de cada um de vocês e a caravana me lembra muito um lema da minha escola, eu estudei na escola de fresa aqui, Lourdinas, eu acho que tem Recife também, então toda vez, todo dia antes de qualquer atividade tem que escrever lá, amar é servir, e aí quando juntou com o lema do círculo do coração, de onde há um desejo, há um caminho, acho que foi uma combinação perfeita, que quando a gente quer servir, a gente encontra o caminho, e eu espero que venham muitos caminhos de esperança, de doação, de troca e de aprendizado, e acho que é isso, muita gratidão a todos vocês, muita saudade. Minha outra grande amiga, colega, aluna, companheira de tudo, que é a Caleça, que sumiu um pouquinho, porque eu acho que tem três minutos pulando ali, agora eu quase que não falava não, porque caiu a minha conexão, mas Caleça está aí? Opa, estou aqui! Então, assim, é só reforçar o que a Marisa falou, até hoje eu não sei o que é que a gente fez da Paraíba, o que é que o nosso povo fez para merecer um projeto desse, único, né, que não tem lugar nenhum do mundo, e o nosso povo, assim, agradece por tantas vidas salvas, por tantas cirurgias que foram feitas, tantas crianças que foram acolhidas por esse projeto, e eu concordo também que esse projeto tem que ser replicado aqui no Brasil, não só no Brasil, mas por aí afora, né, pelo mundo, porque realmente é único, e eu só tenho a agradecer, eu tenho muita pena, porque eu não participei tão efetivamente das caravanas, assim, no sentido de fazer várias cidades seguidas, dormir no local, porque eu ou estava grávida ou estava amamentando, então, eu nunca conseguia, nunca conseguia ficar de um dia para outro, mas ia nas cidades separadamente, né, isoladamente. Agora que os meninos estão maiores, estou aí à disposição para participar aí das próximas caravanas presenciais que tiverem, porque realmente é muito bom, é muito gratificante receber aquele sorriso daquelas crianças, daquelas famílias, e é realmente, é fantástico. E eu só tenho a agradecer em nome do povo da Paraíba, em nome das crianças, em nome de todo o Estado, agradecer por esse projeto, pela graça de ter a caravana, a rede, e ter todos vocês aqui na história do nosso Estado. E é isso, saudade de todos vocês. Obrigado.